Vamos lá? Vamos lá. Tá preparado? Tô preparado. Você pode. Você é a raridade. Amém. Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe Dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não do início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mas raro que o ouro puro dia ou fim Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair O ouro eu consigo só admirar Simplesmente demais Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não do início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Nós dois Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro dia ou fim Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Cair Respira fundo Puxa lá da alma E solta a sua voz Você é a raridade do Senhor Vamos lá Vai sim E você é um espelho E você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro dia ou fim Se você desistir Se você desistiu Deus não vai desistir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se você desistir E você é um espelho E reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro dia ou fim Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Muito obrigado Valeu Valeu a pena Valeu a pena Somos raridades Amém Deus abençoe